Coração Coração tá precisando de você aqui Namoro igual ao nosso não se encontra por aí Não estrague tudo com ciúme e briga Cê sabe que eu te amo amor da minha vida Já tentei e fiz de tudo pra te esquecer Mudei de arte e lugar só para não te ver Mas seu cheiro e o seu corpo tá agudado em mim Tá colado no meu peito e não quer mais sair Amor da minha vida Tanto ciúme e briga pra quê? Se meu melhor momento é você Eu quero ter você Pra sempre do meu lado Tanto ciúme e briga pra quê? Se meu melhor momento é você Eu quero sempre o teu amor Quero sempre o teu amor Jô papai Sega a bivagueira Falando de amor Segura Eu já tentei, já fiz de tudo pra te esquecer Mudei de hábito e lugar só para não te ver Mas seu cheiro e o teu corpo tá grudado em mim Tá colado no meu peito e não quer mais sair Amor da minha vida, tanto ciúme briga pra quê? Se meu melhor momento é você Eu quero ter você pra sempre do meu lado Tanto ciúme briga pra quê? Se meu melhor momento é você Eu quero sempre o teu amor Quero sempre o teu amor Sou mulher de gado, me amarrei vaqueiro Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota invocada Me chamo Gabi Vaqueira, estou na vaquejada Sangue de vaqueira, herdei do meu amor Rancar, tampar, soltar, boi que a vaqueira chegou Na minha pegada a galera delira Eu canto uma toada e a vaqueira é uma fila E é por isso que eu amo a festa de vaquejada Representando o forró, o amor e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Garçom me abastecer de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Eu me chamo Gabi Vaqueira, eu sou o estouro do gado Sangue de vaqueira, eu sou o estouro do gado Sou mulher de gado, me amarrei vaqueiro Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota invocada Me chamo Gabi Vaqueira, estou na vaquejada Sangue de vaqueira, herdei do meu amor Rancar, tampar, soltar, boi que a vaqueira chegou Na minha pegada a galera delira Eu canto uma toada e a vaqueira é uma fila E é por isso que eu amo a festa de vaquejada Representando o forró, o amor e a toada Tô na vaquejada, tô no desmantelo Garçom me abastecer de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Me chamo Gabi Vaqueira, eu sou o estouro do gado Tô na vaquejada, tô no desmantelo Garçom me abastecer de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Me chamo Gabi Vaqueira, eu sou o estouro do gado Tô na vaquejada, já papai E essa vai pra toda mulher vaqueira E essa vai pra toda mulher vaqueira E essa vai pra toda mulher vaqueira Já completou um mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa não é a mesma Nem meu coração Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Minhas amigas estão falando Estão com pena de me ver assim Com leito cheio de cana e o coração chorando É Gabi e Vaqueira no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e a dor no peito Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Você tá fazendo falta E eu estou me acabando Minhas amigas estão falando Estão com pena de me ver assim Com leito cheio de cana e o coração chorando É Gabi e Vaqueira no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e a dor no peito Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Com leito cheio de cana e o coração chorando Com leito cheio de cana e o coração chorando É Gabi e Vaqueira no meu som tocando Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim A minha vida agora tá daquele jeito É brega com cachaça e a dor no peito Eu tô pagando caro sem o teu amor Tá ruim Já completou o mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa não é mais a mesma Já que eu tô pagando Já papai Sucesso pra Vagrama E a vaqueira estourou Isso é Gabi e Vaqueira Ei 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 Quem vai porró, quem vai porró É bem ali Quem vai, quem vai porró É bem ali Quem vai porró, quem vai porró É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já botei no grupo a localização Tirei meu carro da garagem, engatei meu paredão Abasteci o porta-mala de bebida Tem Red Bull, uísque, cerveja gelada Já convidei, foi mais um outro dia amiga Que vão ficar me esperando na entrada E a vaquerama vai, e a playboyzada vai Olha essa festa vai ser boa pra caralho A vaquerama vai, e a playboyzada vai Bebendo, dançando e beijando é bom demais E a vaquerama vai, e a playboyzada vai Olha essa festa vai ser boa pra caralho A vaquerama vai, e a playboyzada vai Bebendo, dançando e beijando é bom demais Ei, 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 ei E quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai forró É bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Ei, 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 ei Quem vai, quem vai forró É bem ali Quem vai, quem vai, forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Eu já postei no grupo a localização Tirei meu carro da garagem, engatei meu paredão Abasteci o porta, mala de bebida Tem Red Bull, whisky, cerveja gelada Já convidei, foi mais um lote de amiga Que vão ficar me esperando na entrada E a vaqueirama vai, e a playboysada vai Olha, essa festa vai ser boa pra caralho E a vaqueirama vai, e a playboysada vai Bebendo, dançando, beijando, é bom demais Ei, 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 quem vai, forró, é bem ali Quem vai, quem vai, forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Ei, 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 quem vai, forró, é bem ali Quem vai, quem vai, forró, é bem ali Quem vai, forró, quem vai, forró, é bem ali Bora dançar, bora beber, bora curtir Segura papai, é na pegada da vaqueira Quem vai, para o Factory伊ric County Quem vai, forró, é bem ali âu marinha vai, ao Automata Cocoa Mai Tax cutáinta Ale ита coach Ti amo ali Ti amo ali flow Ti amo 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 Oh, 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 vaqueira apoiando doida pra fazer amor Oh, 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 vaqueiro quando escuta já sabe onde é que eu tô Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Oh, 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 vaqueira apoiando doida pra fazer amor Oh, 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 vaqueiro quando escuta já sabe onde é que eu tô Oh, 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 vaqueira apoiando doida pra fazer amor Oh, 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 vaqueiro quando escuta já sabe onde é que eu tô Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Se tem festa de gado, meu berrante tocou Não é pra chamar gado, é pra chamar meu amor Ele escutou de longe a pegada Diferente do berrante do amor Que apaixonou a gente Oh, 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 vaqueira apoiando doida pra fazer amor Oh, 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 vaqueiro quando escuta já sabe onde é que eu tô Oh, 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 vaqueira apoiando doida pra fazer amor Oh, 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 vaqueiro quando escuta já sabe onde é que eu tô Vem descendo, vem trabalhando na 02, na representação Pé na linha, pé na boca Você pega o carro, e eu pego o meu cavalo E vai cada um pro lado Mas que ciúmes besta, que não sai da sua cabeça Que perca de tempo, e eu só lamento O beijo e o abraço, que não foram aproveitados Os lençóis da cama, que não foram amassados O eu te amo, alto e bem pronunciado Pra saudade entender, que entre eu e você Em menos de um minuto Eu vou aí, ou você vem aqui Em menos de um minuto Na fazenda, apartamento Vai ter amor gostoso sim Em menos de um minuto Eu vou aí, ou você vem aqui Em menos de um minuto Na fazenda, apartamento Vai ter amor gostoso sim Você pega o carro E eu pego o meu cavalo E vai cada um pro lado Mas que ciúmes besta, que não sai da sua cabeça Que perca de tempo E eu só lamento O beijo e o abraço, que não foram aproveitados Os lençóis da cama, que não foram amassados Eu te amo, alto e bem pronunciado O eu te amo, alto e bem pronunciado Pra saudade entender, que entre eu e você Em menos de um minuto Eu vou aí, ou você vem aqui Em menos de um minuto Na fazenda, apartamento Vai ter amor gostoso sim Em menos de um minuto Eu vou aí, ou você vem aqui Em menos de um minuto Eu vou aí, ou você vem aqui Ah, tô pronta pra arrasar Eu quero é dançar Prepara, tô chegando Hoje eu vou me jogar Vish, licença e amor A vaqueira chegou Valente e tinhosa Sou capa e vaqueira e vou Onde tem forró e modão Bate meu coração Vaqueira, mãe, playboyzada Bate na palma da mão Onde tem forró e modão Bate meu coração Vaqueira, mãe, playboyzada Bate na palma da mão Ah, tô pronta pra arrasar Eu quero é dançar Prepara, tô chegando Hoje eu vou me jogar Vish, licença e amor A vaqueira chegou Valente e tinhosa Sou capa e vaqueira e vou Onde tem forró e modão Bate meu coração Vaqueira, mãe, playboyzada Bate na palma da mão Onde tem forró e modão Bate meu coração Vaqueira, mãe, playboyzada Vaqueira, mãe, playboyzada Bate na palma da mão Onde tem forró e modão Onde tem forró e modão Bate meu coração Vaqueira, mãe, playboyzada Bate na palma da mão Diferentão, estranho Diferentão, estranho A gente briga A gente briga E muitas vezes paramos de nos falar Bate a saudade daquela vontade De te ligar De te ligar E quantas vezes o orgulho é bem mais forte Que o coração E nos deixa assim nessa situação Na contramão Sem ninguém querendo conversar Aí bate aquela vontade De te dar um beijo E falar o quanto eu te desejo E te quero bem Bem na hora que eu ia te ligar Chega a mensagem aqui no meu celular Eu tô sentindo saudade Para já é maldade Cê sabe que eu te amo E mesmo assim não vem Podemos muitas vezes até brigar Mas não deixamos de nos amar A gente briga por tudo E não se separa por nada Uma hora é só beijo A outra é só patada Nos amamos desse jeito Com brigas e defeitos Nesse nosso imperfeito Que também tá perfeito Briga por tudo E não se separa por nada Uma hora é só beijo A outra é só patada E cada vez se envolvendo Brigando e se entendendo Porque é longe um do outro Tudo fica pior Aí bate aquela vontade De te dar um beijo E falar o quanto eu te desejo E te quero bem Bem na hora que eu ia te ligar Chega a mensagem aqui no meu celular Eu tô sentindo saudade Para já é maldade Cê sabe que eu te amo E mesmo assim não vem Podemos muitas vezes até brigar Mas não deixamos de nos amar A gente briga por tudo E não se separa por nada Uma hora é só beijo A outra é só patada Nos amamos desse jeito Com brigas e defeitos Nesse nosso imperfeito Que também tá perfeito Briga por tudo E não se separa por nada Uma hora é só beijo A outra é só patada E cada vez se envolvendo Brigando e se entendendo Porque é longe um do outro A gente briga por tudo E não se separa por nada Uma hora é só beijo A outra é só patada Nos amamos desse jeito Com brigas e defeitos Nesse nosso imperfeito Que também tá perfeito Briga por tudo E não se separa por nada Uma hora é só beijo A outra é só patada E cada vez se envolvendo Brigando e se entendendo Porque é longe um do outro Tudo fica pior Com você é melhor Com você é melhor Com você é melhor Não desfaça Eu já vi tudo Que eu precisava Dessa vez Qual será a sua Discuta esfarrapada Fala logo Vai Desembucha Vai Não é nada disso Que você está pensando As mensagens no meu celular Mandaram por enquanto Juro eu não reconheço Nunca vi essa pessoa Para de chorar Estamos brigando à toa Eu te avisei Que se for fazer Que faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Tá me achando com cara de trouxa É Confesso que você tá pegando Essa mulher Só fiel a você acredita É o único amor da minha vida É mentira É mentira Tá me achando com cara de trouxa É Confesso que você tá pegando Essa mulher Só fiel a você acredita É o único amor da minha vida É mentira É mentira Seu moleque covarde da ira É mentira É mentira Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Que se for fazer Que faça bem feito Pra eu não descobrir Calma amor Não me empurra Não me bate Eu nunca te traí Eu te avisei Eu te avisei É mentira É mentira É mentira É mentira É mentira Eu cansei das suas mentiras Só fiel a você acredita Chegou o fim de semana Tá tudo preparado Meu paredão tá no ponto E meu cavalo tá selado Eu já comprei o uísque Botei no porta-mala Hoje a poeira já vi E o chicó do estrala Já recebei as senhas Peguei meu batisteira Saio de casa sexta e só volto Segunda-feira Quando eu entro na pista Plateia fica doida Cavalo quarto de milha No estilo capa-louca Encostei no jiqui E o touro apareceu Falei pro canseleiro Irmão da mãe agora é eu É boi no chão Amor no coração Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro tem moreno Bebi de carne assada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada É boi no chão Amor no coração Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro tem moreno Bebi de carne assada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada Chegou papai Chegou o fim de semana Tá tudo preparado Tá tudo preparado Meu paredão tá no ponto E meu cavalo tá selado Eu já comprei o uísque Bontei no porta-mala Hoje a poeira sobe E o chicote estrala Já reservei as senha Peguei meu patisteira Saiu de casa Sexto e salvado Segunda-feira Quando eu entro na pista Plateia fica doida Cavalo quarto de milha No estilo capa-louca Encostei no jiqui E o touro apareceu Falei pro canceleiro E manda longe agora eu É boi no chão Amor no coração Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro tem moreno Bebi de carne assada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada É boi no chão Amor no coração Eu já bati a senha Vou ligar meu paredão Tem louro tem moreno Bebi de carne assada Mamãe fique tranquila Que hoje eu tô na vaquejada E pareta o estranho E a vaqueira estourou papai Eu já bati a senha Eu já bati a senha Eu já bati a senha A Patricinha falou Cola em minha vaqueira Cola em minha vaqueira atualizada E o vaqueiro não tá sozinho Mas se quiser fazer amor Cola em minha vaqueira atualizada E o vaqueiro não tá sozinho Mas o vaqueiro tem que ter Duas paixão Duas paixão Uma pra levar pra cama E outra pro seu caminhão E o vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra cama E outra pro seu caminhão Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo, piritando, doido Pra fazer amor Ela quis e foi show Ela quis e foi show Bebendo, piritando, doido Pra fazer amor Tchau, papai É, Gabi, vaqueira Alô, meus parceiros do paredão Carreta, moça, flor Bardinho do paredão E caminhão Ajetação Vaqueira Ela é desenrolada Não treme na base Balança a boiada Ela entrou na pista Botou pingando a guela Montou no seu cavalo Deu uma capada e sela Vaqueiros olhando Prestando atenção Quem nunca tinha visto Mulher bota a boi no chão E colocou Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também teu coração E colocou Ela botou o boi no chão Ela botou o boi no chão Conquistou a galera E também teu coração É, tu, qual é? Ela botou o boi no chão E tem que ver E tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Não tem que ver Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Trocar a bota, a espora, também minha sela Usar tênis, bermuda, desistindo sem vivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubar boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Aperta a luva, entrou na pista, sou no modo capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o touro A vaqueira tá preparada Manda boi, manda boi, pode ser vindo se encarroba Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o touro A vaqueira tá preparada Manda boi, manda boi, pode ser vindo se encarroba Meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Trocar a bota, a espora, também minha sela Usar tênis, bermuda, desistindo sem vivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubar boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista, sou no modo capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o touro A vaqueira tá preparada Manda boi, manda boi, pode ser vindo se encarroba Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o touro A vaqueira tá preparada Manda boi, manda boi, pode ser vindo se encarroba Meu cavalo é testado Jorgenel Cega bivaqueira A rainha da vaquejada Sucesso, papai É pra estourar na vaquejada Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamo meu sanfoneiro na pegada da vaqueira Vou fazer o desmanteiro Diferente, não, estranho Onde tem vaquejada Eu tô no meio, eu sou vaqueira respeitada Em todo lugar que eu chego Tô na minha raihux puxando meu paredão Eu e meu batisteira e meu cavalo alazão Eu já mandei alimentar meu alazão Eu já mandei da boi botar no caminhão Tem duas coisas que eu faço que eu gosto e acho bacana Botar o boi na faixa e tá no meio da vaqueirada Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamo meu sanfoneiro na pegada da vaqueira Vou fazer o desmanteiro Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamo meu sanfoneiro na pegada da vaqueira Vou fazer o desmanteiro Só presta assim papai diferenciado Show genética Onde tem vaquejada Eu tô no meio, eu sou vaqueira respeitada Em todo lugar que eu chego Tô na minha raihux puxando meu paredão Eu e meu batisteira e meu cavalo alazão Já mandei alimentar meu alazão Já mandei da boi botar no caminhão Tem duas coisas que eu faço que eu gosto e acho bacana Botar o boi na faixa e tá no meio da vaqueirada Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamo meu sanfoneiro na pegada da vaqueira Vou fazer o desmanteiro Eu acho é massa essa onda de vaquejada Eu acho é massa derrubar o boi na faixa Eu acho é massa Chamo meu sanfoneiro na pegada da vaqueira Vou fazer o desmanteiro Show genética Você é Gabi Vaqueira Show papai E quando fala de amor e de toada É aí que meu coração dispara Solocapu, forró e vaquejada Tem jeito não Meu coração é do sertão Tem jeito não Meu coração é do sertão Ei, 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 ei Isso é Gabi Vaqueira Show papai E quando fala de amor de toada É aí que meu coração dispara Sou louca por forró e vaquejada Tem jeito não Meu coração é do sertão Tem jeito não Meu coração é do sertão É paixão que não cabe no meu peito Do meu amor eu só quero um melhor beijo Numa mistura de fé e desmantê-lo Tem jeito não Meu coração é do sertão Tem jeito não Meu coração é do sertão Cheiro de mato, cavalo e de pão O meu esporte é ver o pôr no chão Eu sou vaqueira de raça e não tem jeito Tem jeito não Meu coração é do sertão Tem jeito não Meu coração é do sertão De Padre Cícero e Nossa Senhora Eu sou devota, obrigada a Deus O seu amor, benção e proteção Tem jeito não Meu coração é do sertão Tem jeito não Meu coração é do sertão Apaixonado é o galopo na vida Tiro o chapéu pra quem tem alegria Aonde eu chego Aonde eu chego Tem festa, tem emoção Tem jeito não Meu coração é do sertão Tem jeito não Meu coração é do sertão E quando fala de amor e de toada É aí que meu coração dispara Sou louca por forró e vaquejada Tem jeito não Meu coração é do sertão Meu coração é do sertão Tem jeito não Meu coração é do sertão Lembra還是 do sertão Tem indo Vou ver o ler Rê-rê-rê-rê-rê